Olá! Seja muito bem-vindo, abençoado, abençoada. Eu estou aqui uma vez mais para compartilhar com você um pouquinho acerca de umas palavras e um entendimento sobre o Evangelho da Graça. E como sempre, eu vou começar conversando com você te fazendo uma pergunta. Eu quero motivar você através de uma pergunta. Você sabia que a falta de conhecimento pode destruir a tua vida? Você sabia disso ou já parou para pensar nisso? E destruir, nesse caso, significa falhar, fracassar, não obter o sucesso esperado. E isso acontece tanto na vida material como também acontece na vida espiritual. Note que materialmente, para que você tenha sucesso e triunfo naquilo que você desempenha, seja o teu trabalho, seja na tua empresa, seja nos teus estudos, na tua família, com teus filhos, etc. O conhecimento é fundamental para você lidar com tudo isso. Sem ele, sem o conhecimento, a linha de chegada, para muita gente, é o fracasso, lamentavelmente, né? E o fracasso, o que que provoca? Bom, o fracasso provoca baixa estima, tristeza, decepção, mágoa, frustração, desânimo. Olha quanta coisa que o fracasso, pela falta de conhecimento, pode ocasionar na vida de alguém. Pois, da mesma maneira, é na vida espiritual. Constantemente, nós encontramos pessoas tristes, pessoas frustradas, pessoas amarguradas, decepcionadas também. E por incrível que pareça, o lugar onde nós mais encontramos pessoas assim, é nas igrejas. Que coisa, não deveria ser assim. Por que que isso acontece? Simples. Isso acontece porque as religiões falharam. Por que que as religiões falharam? Bom, é pelo simples fato de elas prometerem para as pessoas algo que elas não podem fazer de maneira alguma. Se você parar para analisar, verá que o que as religiões promovem, elas promovem mais dissensões, mais divisões, separam as pessoas, do que promovem o conhecimento. A religião rotula, a religião divide, a religião levanta um muro de separação entre as pessoas e isso destrói a vida das pessoas. Em câmbio, o conhecimento o que faz é nos unir, porque o conhecimento nos mostra uma identidade em que nós somos todos iguais. Isso é importante. Então, eu gostaria de te convidar para conhecer esse e outros interessantes assuntos, como esse, porque o apóstolo Paulo fala, uma certa feita ele disse, que nós somos sempre conduzidos em triunfo por nosso Deus, em Cristo Jesus, e em todo lugar manifestamos o aroma do seu conhecimento. Quer dizer que conhecimento e triunfo são ligados, diretamente proporcionais um ao outro. Bom, vou ficar por aqui, eu quero te agradecer muito por você nos acompanhar no YouTube, no Facebook, se inscreva nas nossas páginas, no WhatsApp, você nos acompanha. Muito obrigado por curtir todas as nossas postagens e eu te peço um favor, além de curtir nossos posts, divulgue, compartilhe esses vídeos. Certamente, isso vai fazer muito bem na vida de alguém, alguém está esperando, nesse momento, essas palavras. Ok? Até uma próxima, abençoada, abençoada.